A segunda dica é a manutenção da máquina. Como eu disse pra vocês, a gente tá com ela usando durante o dia aqui, no final do dia a gente dá uma geral, dá uma limpeza nela. E no começo do dia, de manhã cedo, a primeira coisa que a gente faz, o que que é? Lubrificar a máquina pra trabalhar no resto do dia. O que que a gente usa pra lubrificar as máquinas? Pessoal, você pode usar, geralmente o pessoal aí usa óleo de máquina. Sabe aquele óleo de máquina Singer, né, que o pessoal usava pra máquina mesmo? Aquele óleo é um pouco mais grosso. A gente costuma usar, pessoal, isso aqui, ó, é um spray, chama desengripante, tá? Isso aqui já é próprio pra maquinária, pra máquinas mesmo, pra antiferrugem, etc. Então, assim, a Montolite, ela tem o varão único, né? Tem as máquinas de duplo varão, o da Montolite é de varão único. Cara, é uma barra forte pra caramba. Olha a grossura dessa barra, dá uma olhada, ó. Aí o que acontece? O pessoal gera, o que que o pessoal, como é que o pessoal lubrifica as máquinas? Chega de manhã cedo, o pessoal pega, joga o olhinho, né, joga aquele olhinho na máquina, aí dá aquela passada, um, dois, três, e deixa. Fica aquela borra preta na barra. Qual que é o problema daquilo? Se você deixar excesso de óleo na barra, na barra da máquina, durante o dia você tá cortando o porcelanato, o material, aquele pó, ele gruda naquele óleo. E aquela borra, ela começa a correr pra lá e pra cá, ela vai começar a corroer o teu metal. Com o tempo que acontece com a máquina, dá jogo. Por quê? Porque você tá ali, ó, fazendo fricção na barra de metal da máquina, vai dar jogo mesmo. Então, o que que a gente faz aqui? Quando a gente vai lubrificar a máquina, o que que a gente faz? A gente pega, passa o spray, passa o spray na barra, e a gente pega um paninho e tira o excesso do óleo, o excesso do spray, e deixa só aquele, aquilo que sobrou, aquele resíduo mesmo de óleo que ficou na máquina. Tá? A gente não deixa aquele, aquele, aquele risco preto que fica nas barras, não. Porque senão, velho, tua máquina não vai durar dois anos. Beleza? Então, fica com essa dica aí, ó. Vai fazer a lubrificação da sua máquina, a manutenção? Uma máquina dessa aqui, pessoal, tem que durar uns 20 anos, 25, 30 anos, uma máquina dessa. Se ela for bem, bem lubrificada, se ela for bem, bem, fizer a manutenção dela, vai durar muito tempo. Agora, se você não tiver a manutenção adequada, cada 3, 4 anos você vai ter que trocar de máquina, porque ela começa a cortar tudo torto. Então, primeira coisa. Das duas dicas que eu te dei, se o teu cortador aqui, ó, se o teu separador, ele não for igual o da Montolite, ó, se não for esse separador, é, emborrachado, se for aquele de metal, coloca um papelãozinho pra você poder fazer pressão pra não riscar o piso. Segundo, quando você for lubrificar a máquina, se você for passar o lubrificante aqui, ó, use, de preferência, um spray desengripante, e assim que você passa o spray, você corre a máquina, 1, 2, 3, passa um paninho e tira o excesso, pra que esse excesso, junto com o pó, não venha a dar jogo na sua máquina depois, beleza? Cara, vamos passando as dicas pra vocês, tanto de assentamento, manutenção de ferramentas, novas ferramentas, olha ali o nosso nível, Lise, ó, ó, o Davi já gostou do nível, não quer deixar mais eu levar o nível embora. É meu já. Aí, ó, já quer ficar com nível pra ele. Então, assim, eu vou passando no meu canal, pessoal, todo tipo de dica pra vocês, tanto de assentamento, de ferramentas, manutenção, e também tem vários vídeos que eu tô fazendo agora, que é sobre marketing pessoal pra vocês, que são as lojistas. Vocês têm que ter mentalidade de empresário, não é só saber assentar piso, não. Vocês têm que saber pegar serviço, têm que saber fazer orçamento, têm que saber divulgar o seu trabalho. Tô fazendo vários vídeos nessa linha, nessa pegada aí também, beleza? Ficando por aqui, o Davi César na execução dos trabalhos ali, ó, com os niveladores da Mood Plus, e aqui a gente tá fazendo aquele uso, que eu falei pra vocês, tanto do nivelador pra travar as peças, como da cruzetinha, pessoal, que também é da Mood Plus, pra fazer o espaçamento das peças, tá? Vamos ficando por aí, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e deixe seus comentários também. E já sabe, quer aprender a fazer o que o Davi César tá fazendo ali? Quer aprender com a equipe do zoologista? Entra aí no curso embaixo, eu vou te ensinar a fazer o serviço na sua casa, pra você fazer o seu trabalho, economizar grana com mão de obra, pra ficar com, cara, com qualidade top, hein? Os alunos aí que fizeram o curso mandam o vídeo pra mim, qualidade top, fica o serviço dos caras, hein? E se você já é profissional da área, vem com nós também, aprende as técnicas que a gente usa aqui, pra você fazer aí na sua obra também, beleza? Fui! Fui!